Vamos lá, gente. 5, 4, 3, 2, 1. Podem começar. Legenda Adriana Zanotto A Juliane caiu? Zé, eu tô olhando aqui na sala de participantes. Eu não tô achando ela, tô achando que ela caiu. Ela é professora de vocês? Ela é que tá como a coordenadora da sala. Ela é pesquisadora. Alguém tem um contato pra mandar o link novamente pra ela? Ah, ela voltou. Ah, a Juliane voltou. Juliane, você me ouve? Tá tudo certo? Acho que ela caiu de novo. Parece que ela caiu de novo. A Luana que tá aqui, Luana Baleadora. Né, Luana? Isso, isso mesmo. Parece que a Poliane voltou ali de novo. Deve ser a conexão. Poliane, você me escuta? Quem tá falando mesmo? É a Thaís, a operadora da sala. Você me ouve, Poliane? Thaís, é a Luana que está falando. Eu acho que aconteceu algum erro de comunicação, porque lá na... Oi, ouço. Poliane entendeu que ela seria a avaliadora e eu a coordenadora. Então, ficou meio que confuso entre nós duas essa situação. Não, mas tudo bem. Eu posso dar início aqui? Agora que minha internet voltou? Tudo bem, gente? Boa tarde. Desculpe. E aí eu posso começar, Luana, pra coordenar a sala? Joia. Tá bem? Pra gente não demorar muito aqui também. Deixa eu ver aqui minha câmera. Pode ficar à vontade, tá? A gente já tá ao vivo. Enquanto você caiu e eu tava colocando ela no ao vivo. Então, eu vou sumir aqui pra você poder começar oficialmente a sala. E eu vou te colocar como por host novamente. Você caiu, sumiu. Mas aí vai aparecer um aviso, é só você aceitar. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Poliane, se você precisar de ajuda com os trabalhos, eu posso colocar no chat pra você a ordem. Ah, tá. Eu até abri a lista, mas eu agradeço sim, Carla. Gente, então, mais uma vez, boa tarde. Tá bom. Oi, pode falar? Começa com a Ingrid e depois é a Aline. Isso, isso mesmo. Sim. Tá bom. Então, como a Carla falou, é... Bom, meu nome é Poliane, eu sou doutoranda em Genética e Melhoramento, tá? Fiz mestrado também ali na UF, Genética e Melhoramento. Sou licenciada em Ciências Biológicas e hoje estou aqui pra coordenar a sala. Vai ser um prazer. Espero aprender com vocês. E quem vai fazer, então, a avaliação é a Luana Vasconcelos. E eu gostaria que ela se apresentasse também pra vocês. Não sei se ela fez antes de eu chegar. E é isso aí. E aí a gente já começa logo em seguida com o trabalho da Ingrid e Gabriela da Hora. Aí é só compartilhar aí pra gente, tá bom? Como a Poliana pediu, boa tarde a todos. Meu nome é Luana. Sou ex-aluna do IFES Campus Alegre. Atualmente eu faço doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas pela UENF. E agradeço pelo convite de estar participando e poder contribuir com os trabalhos que vão ser apresentados. Muito obrigada. Gente, desculpa, Poliane. Eu fiz confusão aqui na hora de olhar a planilha. Começa com o José Ricardo. Isso, aí eu acho que ele não está, né? E aí seria a Laiane? Ele tá, tá aqui. Isso, eu vou apresentar, porque são os três e aí eu que vou apresentar. Ah, sim. Então tá, e vou colocar aí. Mas só uma dúvida. A gente acabou submetendo dois. E aí eu acho que era um C4 ou C5. E aí a gente vai fazer o último, o cinco. Não sei se deu pra conseguir entender, mas é porque a gente, eu posso falar o tema. Fala, por favor. Qual que é o título? O título? Deixa eu só achar aqui um segundo. Os desafios do residente no processo de ensino aprendizado de ciências durante a pandemia de Covid-19. Então vocês inverteram? Sim, porque a gente não vai apresentar o outro, que tem outro título. Cat, aham, tá. Eu vi. Só vai ser esse. Então tudo bem, eu faço um comentário ali depois e tudo certo. Pode apresentá-la aí, pode ficar à vontade, tá? Obrigada, só um momento. Minha tela tá aparecendo? Tá sim, Laiane. Sim. Aí só relembrando, tá, tem até oito minutos pra falar e depois a gente tem até cinco minutos pra avaliadora poder contribuir, tá bom? Pode ficar à vontade. Boa ação. Perfeito, obrigada. Mais uma vez, né, boa tarde a todos e todas. Eu vou falar um pouco sobre os desafios do residente no processo de ensino aprendizado de ciências durante a pandemia de Covid-19. E os residentes são... Ah, mas eu esqueci de ligar a câmera. Só um momento, gente, desculpa. Isso, obrigada. E os residentes são o José Ricardo Mariana de Souza, eu que sou a Laiane, de Oliveira Ferreira, o Alas de Souza Costa e o preceptor é a Silvia Carla e o docente orientador o professor Atanásio Alves do Amaral. Não tá passando, e agora? Ai, gente, ó, desculpe. Não tô conseguindo passar. Laiane, se você não tá conseguindo passar, provavelmente é que na hora que você foi compartilhar a tela, você começou compartilhando uma tela única. Então, começa de novo e deixa compartilhando todas as suas telas. Você aperta aquela opção de todas as telas. E na hora que você for mudar a tela, ele vai te acompanhar. Ah, tô tentando achar aqui porque... Deixa eu ver se tá em inglês. Vamos ver agora se vai. De novo não indo. Qual que é a opção que você tá apertando na hora que você vai em share screen? Porque aparece telas, né? Tem o screen e tem uma outra embaixo, a apresentação, que aí é da outra página. Mas a hora que você vai escolher se você vai compartilhar uma tela única ou várias telas, aparece a sua opção pra você inicialmente? Qualquer coisa, talvez passe pra outra pessoa e eu vou tentando. geralmente... Acho que agora foi. Ah, foi. Ah, que bom. É porque tem um certo delay, né? Ai. Agora eu vou continuar, gente. Desculpa. Não sei se eu não vou voltar do início, não. A primeira parte foi de apresentação. Agora eu vou falar um pouco, né? Sobre o nosso trabalho em si. E aí, diante dessa realidade imposta pela pandemia de Covid-19, a atuação dentro do programa de residência pedagógica passa a assumir novos desafios. Se antes, né? A gente sempre, enquanto futuros professores, enquanto professores, temos que ter essa preocupação com o aluno, na forma como é a vivência dele. Agora isso ainda ficou um pouco ainda mais aflorado, né? Diante da pandemia, as desigualdades socioeconômicas foram ainda mais afloradas nesse momento. Então, a gente precisa pensar no aluno como um todo, não somente o que ele aprende, né? O que está na escola. A gente leva em conta, né? É necessário levar em conta. Se o aluno tem acesso à internet, se ele tem os equipamentos tecnológicos necessários, né? Para o aprendizado. Como é a casa dele? Se o aluno tem condição de aprender sozinho e tudo mais. Porque a gente vê essas desigualdades, acima de tudo, né? Cada vez mais escancaradas. E a gente, enquanto professores, residentes, assumimos essa responsabilidade de pensar ainda mais em como esse aluno chega até a escola ou como esse aluno vai aprender nesse momento de pandemia, né? E aí a gente assume essa responsabilidade e nesse sentido de pensar em uma aula mais adequada a esse aluno. E a gente teve que se adaptar rapidamente a isso. Só que, ao mesmo tempo, essa adaptação foi tão rápida que a gente ainda tem essas desigualdades afloradas no sentido de que até então, né? A gente já está com bastante tempo de pandemia. Até hoje, muitos alunos continuam sem acesso à internet, continuam com essa dificuldade para se adaptarem a esse novo modelo de... E o objetivo era possibilitar aos alunos o conhecimento, a identificação de cada um dos reinos existentes, sua organização taxonômica e suas respectivas importâncias para a vida e o equilíbrio no meio ecológico. Nas aulas, os materiais didáticos, eles foram pensados levando-se em consideração esses novos modelos de ensino, esse modelo de ensino que é muito mais tecnológico, que é muito online. Cada vez mais, né? A gente tem que se preocupar com isso porque os alunos, ainda agora que eles estão voltando à sala de aula, mas é um retorno mais vagaroso para respeitar as normas de biossegurança. Então, a gente teve que fazer esse conteúdo todo pensado para o aluno que ia ter, de certa forma, que é aprender esse conteúdo de forma muito autônoma, né? Nem sempre isso é uma coisa que é fácil para o aluno, nem sempre isso é uma coisa que, de fato, ocorre. E aí a gente fez esse conteúdo, essa associação do conteúdo programático, pensada no cotidiano, pensada nessa realidade do aluno. E aí a gente utilizou alguns materiais, esses recursos que a gente utilizou, sobretudo, são recursos tecnológicos online, a fim de facilitar esse momento de aula, esse momento de aprendizado do aluno. E a gente utilizou o material expositivo no PowerPoint. Esse material expositivo, ele fica com a professora. Ela tem esse acesso a esse material para utilizar dentro de sala de aula, mas também esse material é muito utilizado com os alunos. E aí a gente faz esse material de uma forma com que o aluno consiga associar o que ele usa, o que ele vê no cotidiano dele. Então, esse material é muito lúdico, ele tem muitas imagens, tem vídeos, tem coisas que o aluno consiga mesmo se reconhecer naquele conteúdo, apesar de ser ciências, ou pode ser uma coisa que às vezes fica meio abstrata para ele, mas a gente faz da forma mais simplificada possível, sem perder a profundidade necessária que o conteúdo exige. E o material escrito no Word, que é sobretudo para alunos que recebem esse material impresso, a gente tem esse cuidado de fazer um material que seja fácil, uma fácil leitura para esse aluno, que ele consiga entender e assimilar muito bem. E as atividades no Google Formulário são para alunos que têm o material impresso, mas também têm o acesso à internet. E a gente avaliou esse conteúdo de uma forma com... pôde determinar que ele é um conteúdo satisfatório e foi assim. O aprendizado dele foi possível acontecer com os alunos, foi um aprendizado satisfatório e de reconhecida importância temática por parte dos alunos. Só que, ao mesmo tempo, nós, residentes e os preceptores, a gente tem uma dificuldade muito grande de chegar nesses alunos, de saber se eles realmente aprenderam, o que ainda falta para esses alunos, porque a Escola Serena Resente é uma escola com alunos, sobretudo campesinos, então a dificuldade de acesso à internet é muito grande. Então, não é possível a gente fazer uma reunião, seja em alguma plataforma online, para os alunos tirarem dúvida, falarem o que estão pensando. Então, ficou um pouco difícil esse contato de residente, preceptor e aluno. E a gente notou que o nosso projeto de residência pedagógica, ele possibilitou aos residentes uma observação mais próxima, sobretudo enquanto professores, de como o processo de escolarização mudou, mudará a partir da pandemia de Covid-19. Eu tenho certeza que se não fosse o processo de residência, o subprojeto de residência pedagógica, nós, enquanto futuros professores, teríamos essa dificuldade, além de entender a realidade do aluno, de entender como está ocorrendo esses processos de pandemia. E isso foi, assim, muito importante para a gente, nesse sentido de saber que agora a sala de aula exige, grandes não, exige tecnologias dentro de sala de aula, o ensino está cada vez menos tradicional, e que a gente tem essa necessidade de inovar na sala de aula. E o meu agradecimento, o nosso agradecimento vai para a escola Sirena Rezende, a Secretaria de Educação do Espírito Santo, a UIFES Campos de Alegre e a CAPES. E, basicamente, isso. Obrigada pela oportunidade, professora. Muito bom, Laiane. Parabéns. Gostei muito, achei muito interessante. E aí, Luana, se quiser agora fazer qualquer comentário, pode ficar à vontade. Obrigada. Primeiramente, gostaria de parabenizá-la, Laiana, pelo seu trabalho. Você fez uma boa apresentação, dentro do tempo, feitinho, e achei superinteressante o seu trabalho. E eu, enquanto ex-aluna do campus, Alegre, eu também já participei do PIBID, inclusive na Escola Sirena Rezende. Gostava bem, como você disse, são alunos que estudam lá, são alunos do meio rural, do interior. E não é bem uma pergunta, eu só queria saber, assim, qual foi a sua maior... Vocês, qual foi a maior dificuldade de vocês para o desenvolvimento do trabalho, em meio a essa pandemia, como que vocês conseguiram desenvolver, qual foi a experiência adquirida, e é isso. Então, quando a gente... É difícil falar isso, né? Mas quando a gente fala em pandemia e acesso ao ensino, as dificuldades são gigantescas, mas eu acho que, de fato, foi isso que eu falei um pouco, né? De você conseguir chegar ao aluno, conseguir chegar, de fato, a saber... A gente, até hoje, por exemplo, eu falo por mim, não sei o rosto de nenhum aluno, a gente não sabe, porque a gente não tem esse contato com o aluno. Então, a gente pensa na realidade desse aluno, só que, de fato, a gente não sabe, nunca conviveu com esses estudantes, com a gestão da escola e tudo mais, então, eu acho que fica esse contato um pouco vago, então, isso acaba dificultando, sabe? Mas os aprendizados foram muitos, sabe? Porque eu falo por mim mesma, eu não saberia como trabalhar futuramente, né? Porque a gente tem o contato do estágio, só que o estágio foi presencial, e agora a gente faz a residência de forma remota, e aí agora a gente tem essa noção de como seria, de como a gente vai trabalhar daqui para frente, sabe? Porque a realidade da escola vai mudar totalmente pós-pandemia, a gente nunca mais vai ter aquele ensino só o professor, o GIS, sala de aula, Então, a gente vai ter que se adaptar muito a essas novas formas de ensino. Então, eu acho que isso possibilitou muito a gente conseguir entender como vamos fazer agora, sabe? Sim, é exatamente isso mesmo, porque esse contato aluno e professor, e a gente enquanto estagiários, é muito importante, porque facilita, e é bem mais, assim, contribuidor, a gente está presente, mas a gente tem que se adaptar ao ensino remoto e levando em frente. Eu te agradeço, parabéns pela apresentação, e muito obrigada. Eu te agradeço, obrigada. Então, a gente vai dando continuidade, eu gostaria, o Matheus está aí, agora vai ser a apresentação do Matheus, com a gamificação para o ensino de biologia. É isso mesmo, Matheus? Isso, isso mesmo. Tá bom. Bom, prazer ter você aqui, sinta-se à vontade, tá? Se você já quiser ir apresentando. Para compartilhar a apresentação para todas. Oi? Oi? Deixa eu só... É, só não está em tela cheia ainda. Você pode dar F5, Matheus, isso, perfeito. Agora, testa, só para ver se está passando para o lado, rapidinho. É. Isso, ótimo. Então, boa tarde, meu nome é Matheus, vou apresentar aqui um trabalho desenvolvido durante o programa de residência, esse trabalho intitulado a gamificação para o ensino de biologia, Carruth, como tecnologia para educação, foi desenvolvido por mim, por Rayara Manso, Ana Clara Porco, também, com o auxílio da professora, preceptora Silvia Ramagnoli, e sob orientação do professor Atanásio Amaral. Bem, para o desenvolvimento desse trabalho, a gente pensou primeiro no contexto que estávamos vivendo, que é o contexto da pandemia, o ensino remoto, e como, quais seriam os desafios que nós deveríamos ter durante esse processo. Então, todo mundo, né, que viveu durante, que está lecionando durante esse período, percebeu que foi necessário que tivesse diversas adaptações, e, então, essa necessidade de reinventar a forma do ensino, ela trouxe à tona algumas tecnologias, e as tecnologias, elas abriram espaço para uma metodologia ativa, que é a metodologia que utiliza os jogos para o ensino, então, chamado de gamificação. Nesse sentido, então, nesse trabalho aqui, a gente apresenta a utilização do Kahoot, que é uma plataforma online, de um jogo no estilo PIS para a captação de informações dos alunos, e falacitação nesse aprendizado. Então, como eu disse, o objetivo que nós tivemos aqui nesse trabalho foi aprimorar e avaliar a aprendizagem do aluno. Então, o Kahoot, ele deu essa possibilidade para a gente, né, de tanto, de, ao mesmo tempo, avaliar e garantir que esse aluno aprenda tão bem como promover a motivação e o engajamento do aluno e, por fim, relatar qual foi, como foi a nossa experiência do Kahoot, utilizando o Kahoot com esses alunos. O referencial teórico, ele surge para alguns trabalhos, como, por exemplo, o trabalho de Aguiar, em que ele descreve essa nova realidade que nós estamos vivendo, o ensino em meio à pandemia, para um ensino remoto, então, híbrido, né, que carece de novas, de novas tecnologias, que é endossado por, por, os colaboradores. Então, a gente pensou quais seriam essas tecnologias possíveis para, para, para utilizar em sala de aula durante, durante esse período. nesse sentido, a gente, analisando o trabalho de quadros, percebeu que a gamificação é uma estratégia possível, e também que a tecnologia, como a gente viu nos casos anteriores, que ela está presente nesse meio atual, e que seria, então, a possibilidade de a gente usar da tecnologia em conjunto da gamificação para facilitar o ensino. Bem, então, para isso, a gente desenvolveu um trabalho na escola Sirena Resente, que foi localizado na cidade de Alegre, feita com 45 alunos do primeiro ano do ensino médio, e, tudo isso foi realizado depois que a professora ministrou o conteúdo, então, o conteúdo foi todo ministrado, e, por fim, é que foi realizado o trabalho com o Carruth. Então, dividiu-se a sala em grupos de média cinco alunos para que facilitasse o processo, e as questões foram desenvolvidas no assunto de psicologia para que a gente conseguisse conferir isso, e eles usaram os computadores da escola por questão de facilitar o acesso. Então, aqui só um exemplo de como é o Carruth, então, o Carruth é uma plataforma online, como eu tinha de ouvir isso, aparece para os alunos qual é a pergunta, eles têm um tempo para a resposta a essas perguntas, e são quatro, são dadas quatro opções, então, cada grupo vai escolher uma opção, e depois, aqueles que acertaram as respostas, se essas respostas foram corretas ou incorretas, e o tempo em que foi respondida essas perguntas, elas vão gerar um ranking, e a gente pode classificar dessa forma quais foram os vencedores, ou então, aqueles que não conseguem, ou melhor, classificar aqueles que tiveram maior número de acertos, e aqueles que tiveram menor número de acertos, também os scores relacionados ao tempo desses acertos. Bem, durante esse trabalho, a gente percebeu que daria para fazer, daria para utilizar com um triplo caráter, que seria verificação do aprendizado, então, ao final de todo o trabalho, dá para você saber se os alunos, como foi a apreensão dos conteúdos pelos alunos, deu para perceber também, lembrando que isso daqui é uma percepção da professora, porque nós não tivemos a oportunidade de nós mesmos ir em sala para aplicar esse trabalho. A cativação dos alunos, como cativado esses alunos ficaram com esse trabalho, e também a apreensão do conteúdo por eles. Então, nós verificamos que essa intervenção foi bem recebida pelos alunos, só que houve uma dificuldade muito grande em relação ao acesso, então, por isso eles tiveram que usar os computadores da escola para que todos eles tivessem acesso, já que é uma plataforma online. Então, essa é uma das vantagens que a gente observou lá, como é uma escola interior, a cidade já era de interior e o distrito de Selina em que está localizado a escola é um pouco mais distante dessa realidade. Então, muito difícil para que os alunos tivessem acesso à internet e essa foi a principal dificuldade que a gente observou dentro do trabalho. Então, por isso que os alunos foram divididos em grupos, não só para compartilhamento de conhecimento, mas também para facilitar o trabalho. E a gente chegou à conclusão de que esse trabalho, de que o Kahoot como uma ferramenta para a unificação, ela é viável para ser utilizada até certo ponto, desde que sejam, desde que os pontos negativos sejam sobrepujados. Então, desde que os pontos negativos desapareçam, sejam minimizados por algum motivo que nesse caso aqui foi utilização da internet da escola e dos computadores da escola, mas muito proveito e viabilidade no uso desse aplicativo. Os nossos agradecimentos à escola, à Secretaria de Educação, ao Campos de Alegre e à coordenação à CAPES pela Bolsa, bem como à professora, por ter cedido o tempo dela para a aplicação dessa metodologia e essa referência. Muito obrigado, Matheus. Ótimo trabalho. Mais uma vez, eu deixo à vontade a Luana para poder fazer a contribuição dela. para você encerrar o compartilhamento, Matheus, é só você passar o mouse em cima que vai aparecer o estoque. Isso. Obrigada, Apoliano. parabéns, Matheus, pela sua apresentação. Você apresentou muito bem dentro do seu limite de tempo, uma apresentação muito clara. Eu queria até te perguntar a respeito desse carote se o uso foi satisfatório e se ao longo dessa construção você teve algumas recorrências com relação à dificuldade do uso desse aplicativo, a tecnologia e você já até ao longo do trabalho já respondeu que teve algumas dificuldades e ao mesmo tempo também foi satisfatório. Então, a maior dificuldade foi essa mesmo porque os alunos deveriam ter acesso à internet para participar. Então, o ideal seria que cada um participasse de forma individual utilizando seu celular, por exemplo, e com a internet própria, só que, infelizmente, pela realidade dos alunos isso não seria possível. Então, a gente utilizou a maneira que foi possível para o laboratório da escola de computação. é isso mesmo, muito obrigada, parabéns, e que bom que com esse aplicativo foi possível resolver, os alunos pudessem estar inseridos e aprendendo e participando, né? Muito obrigada, parabéns. Gente, lembrando que é uma sala, vocês podem ficar à vontade para participar, para falar aí no chat, porque é de integração, então o ideal é que a gente interaja mesmo sobre os temas, eu vou colocar daqui a pouquinho a lista de presença aqui no chat também, tá? Aí vocês, por favor, quem apresentou, assinem, que vai ser importante para a gente ter esse controle. E eu já quero, então, chamar a Ingrid, Ingrid da Hora, com o trabalho que é etnobotânica de plantas alimentícias não convencionais em comunidades rurais de Alegre. Ingrid, de você estar aí? E aí, vocês me ouvem? Eu te ouço no palco. Você quer que mande a sua participação aqui para a Ingrid desmutar o microfone dela? Vou mandar aqui para ela desmutar a conversão, desculpa. Tá. Oi? Oi? Tá ouvindo direitinho? Ah, sim, tô. Pode ficar à vontade, tá, Ingrid? Você tem até oito minutos para falar. Vai ser um prazer poder ver seu trabalho. E aí, você pode ficar à vontade para compartilhar com a gente. se precisar de ajuda para compartilhar, também pode falar, tá, Ingrid? Estou aqui escutando e estou à disposição. Sim, eu estou... clicando aqui em compartilhar tela. Aí, vem aqui básico, avançado. Aqui, vi. Você não precisa dessas configurações, não. É só você clicar em share screen, na partezinha verde, no botão verde, e ele vai te perguntar se você quer compartilhar uma tela só, se você quer compartilhar todas. E aí, você pode compartilhar todas as telas. Desculpa, Thais, no básico screen, a primeira tela, eu passo ali, geralmente dá certo. Você nem precisa ir para essa parte, você pode ir só na tela verde, mas se for no básico, você pode ir no básico e compartilhar a tela. Sim. Vamos ver se vocês... Vocês estão vendo a minha tela? por enquanto não está carregando para mim, não. Tá. Eu acho que a minha versão do Zoom é diferente, porque eu baixei o aplicativo no computador. Eu acho que eu tenho que vir aqui, slides como plano de fundo virtual, compartilhar som, compartilhar, e eu tenho que abrir o documento aqui, não a tela. apareceu aqui a minha pasta de documentos, eu vou abrir agora e vocês me dizem. Ingrid, você quer que eu compartilhe? que eu até pedi se quiser me enviar para o meu trabalho. Está carregando, vamos ver se na hora que abrir você vai conseguir alterar a tela de uma para a outra. Se você clicou no botão de compartilhar som também, Ingrid, aquele som que ele te pergunta se você quer compartilhar é o som geral do seu computador. Então, se você tivesse algum antivírus que possa estar rodando ou, por exemplo, o WhatsApp aberto, ele vai rodar esse som se você ativou, tá? E aí é só se você fechar se tiver algum WhatsApp web aberto ou algo do tipo. Ele não vai compartilhar só o seu microfone. Tá? Ingrid, você nos ouve? Ingrid? Ingrid parece que ela travou então eu acho que enquanto ela vai resolvendo eu acho que a gente podia adiantar o trabalho, que é bom que ela tem tempo se vocês quiserem passar para a próxima pessoa aí eu chamo ela aqui no privado para tentar ajudá-la enquanto isso eu acho que é melhor mesmo, Aline, você está aí? Oi, estou sim então se você puder já ir apresentando para a gente Aline Bestech com a manutenção ampliação e construção de acervo digital do herbário Estiloteca, Carpoteca e Sermateca do Estudo Federal do Instituto Santo é isso mesmo? Isso mesmo Tá bom pode ficar à vontade 78 minutos pessoal, coloquei o link da lista de chamada de frequência aí, tá bom? se vocês já puderem preencher pode ficar à vontade Aline? Todo mundo vendo minha tela? Tô, mas se você puder ampliar um pouquinho mais Tá, calma aí Vai Tá melhor Você consegue passar direitinho? Passou Passou Pode ficar à vontade Aline Show Boa tarde meu nome é Aline sou aluna do curso de licenciatura em ciências biológicas do IFRS Alegre meu trabalho institui-se implementação e manutenção do herbário Estiloteca, Carpoteca e a Sermateca do Instituto Federal do Espírito Santo Campos de Alegre a minha orientadora é a Liliane e a co-orientadora é a Carla O Brasil é detentor de rica biodiversidade e ele apresenta cerca de 15 a 20% do número total de espécies ele apresenta também níveis impressionantes de espécies endêmicas e abriga dois dos 34 hotspots de biodiversidade que é a Mata Atlântica e o Cerrado Ao contrário de toda essa riqueza a extinção de espécies ela tem cada vez mais se elevado e com isso o uso do herbário ele serve como uma forma de abrigar essas informações e amostras de forma geral essa coleção biológica ela possibilita a integração das pesquisas sobre a diversidade e subsidia os estudos que possibilitam o reflorestamento de áreas degradadas O meu objetivo com esse projeto é construir um acervo científico, digital e fotográfico que conte com o herbário, estiloteca, carvoteca e espermateca juntamente com o portfólio que sirva como ferramenta para enriquecer o ensino-aprendizagem dos alunos servindo como base para estudo e pesquisa E agora eu vou estar falando sobre os materiais e métodos para a execução desse projeto Ele foi elaborado no Laboratório de Botânica do ICES e ele seguiu alguns protocolos como por exemplo o uso dessa etiqueta taxonômica para a identificação das amostras E agora eu vou falar um pouquinho sobre cada etapa desse projeto começando pelas recicatas Na produção das recicatas a gente tem que levar em consideração a coleta dos espécimes quando eles apresentam órgãos vegetativos e reprodutivos Na hora da coleta também são necessários alguns equipamentos como tesouro de poda, podão, pranchetas, canetas e sacolas Essa imagem é quando eu estava realizando uma coleta do IP roxo lá no ICES mesmo Depois de identificadas essas amostras elas devem ser prensadas entre folhas de jornal e papelão e amarradas por um barbante na prensa de secagem, como essa imagem mostra e levadas também para estufa Após a secagem elas são costuradas na coleta de cartolina e identificadas com a ficha de identificação Não foram realizadas mais coletas para a xiloteca mas as madeiras do projeto passado eles seguem o mesmo eles estão em bom estado de conservação e seguem o mesmo padrão A capoteca ela conta com um acervo de frutos secos coletados no IPES e nos arredores do IPES nas comunidades E a espermateca conta com as coletas das sementes Ambas seguiam o mesmo protocolo e de padrão de identificação O nosso acervo digital na verdade ele é um site que após toda essa identificação ele foi alimentado com essas informações e mesmo no site o padrão é o mesmo sendo que cada amostra ainda foi fotografada para poder facilitar a sua identificação O portfólio foi construído por meio das recicatas identificadas e organizadas por ordem alfabética de nome comum Esse portfólio vai ser um adicional herbário sendo como uma ferramenta de estudo que poderá ser levado para a sala de aula ocasionando menos riscos ao material O portfólio vai ser guardado no laboratório de botânica para que todos os alunos e professores tenham acesso a ele Como resultado nós temos um total de 3 amostras de recicatas 32 amostras de estiloteca 11 amostras de caracoteca e 3 amostras da espermateca As novas amostras inseridas no herbário são provenientes de coletas realizadas no PEAMA, nos jardins do IPES e na cidade de Girão Monteiro Ambas amostras seguiram os pradões de protocolos de identificação Aqui eu trouxe alguns exemplos da nossa recicata respectivamente as imagens são o sombreiro, a unha de vaca o cinamomo e a escova de garrafa Aqui eu trouxe alguns exemplos da estiloteca também da carpoteca e por fim da espermateca Aqui agora, isso aqui é a página inicial do nosso site Esse site ele conta com diferentes abas cada uma para a etapa específica A primeira aba eu tentei representar o nosso objetivo inicial do projeto Tentei abordar também o que são as recicatas o que é a estiloteca, o que é a capoteca e o que é a espermateca E nas abas seguintes a gente retratou as imagens e uma pequena descrição E por fim, a aba de registro fotográfico para ficar mais enriquecedor eu coloquei algumas imagens No final, eu vou disponibilizar o link para vocês terem acesso a esse site também Aqui também eu trouxe uma foto do nosso portfólio Nesse portfólio eu busquei retratar tudo das plantas Eu inicio sempre com uma descrição abordando a sua importância a origem, algumas características Além também de eu colocar uma foto mais detalhada de cada parte da planta Eu coloquei uma dela inteira uma do caule, uma dos ramos das folhas, das flores dos frutos e das sementes Quando a gente passa a página eu coloquei uma cicata da flor em si e uma da folha também para quando o professor ele levasse esse material para a sala de aula ele pudesse também retratar os diferentes tipos de folhas como por exemplo se ela é simples ou composta se é trifoliada e etc Conforme o gráfico mostra a família Fabassa ela teve uma maior ocorrência seguida da família Meliá a Cipignoniácea Em outros trabalhos apesar de tratar aspectos diferentes a família Fabassa ela também teve um grande destaque isso porque essa família ela apresenta uma maior variação nas estratégias de sobrevivência em ambientes secos O gráfico 2 ele nos mostra a relação de espécies nativas e exóticas sendo as espécies nativas representamos cerca de 70% das nossas amostras Macedo ele cita que esse número de espécies nativas em relação aos seus níveis de sobrevivência e desenvolvimento e contrariamente os números das espécies exóticas é porque elas apresentam menos esses níveis de sobrevivência entretanto a introdução de espécies exóticas ela tem se agravado devido à intensificação do comércio seja essa entrada por meio da forma intencional e também da não intencional Os impactos antrópicos eles estão cada vez mais frequentes e dessa forma cresce a demanda pela necessidade de políticas que visam a preservação da nossa biodiversidade além também do uso e a construção de coleções biológicas para armazenar essas informações Ao fim desse projeto foi possível a obtenção de 59 amostras de herbário com a coleta e essas novas e essas novas análises das novas amostras foi possível a construção de um acervo digital e do portfólio com a finalidade de servir como esse como essa base e esse guia de estudo para os alunos Por fim conclui-se que a construção dessas coleções biológicas auxiliam no processo de ensino-aprendizagem e também amparam os estudos da flora local adquirindo um papel fundamental no conhecimento e na conservação da biodiversidade Agradeço ao IFES ao Labote à minha orientadora Liliane e à professora Carla que também me auxiliou na construção desse portfólio Aqui as referências das apresentações e muito obrigada Belo trabalho Aline que bom que você pôde compartilhar com a gente Luana pode ficar à vontade também parabéns Aline pelo seu trabalho é um trabalho de extrema importância para o campus para a comunidade e você já mencionou ao decorrer do seu trabalho que as coletas foram feitas em torno do IFES e também em outros locais essas coletas parece que no seu trabalho você colocou uma Jerônimo foi em outros locais mais longe do IFES que você coletou Então o primeiro projeto na verdade teve coletas que eram provenientes de Batiba de lugares mais de longe só que esse segundo projeto agora que a gente deu continuidade foram coletas mais aqui próximas mesmo por conta da pandemia e a gente não poder ir para lugares diferentes para conseguir coletar Sim Muito obrigada seu trabalho é muito bonito de extrema importância e assim está disponível para quem quiser ver no site Sim eu vou disponibilizar aqui agora o link Isso aí muito obrigada parabéns e um belo trabalho Obrigada Verdade a sua sala está muito boa trabalhos excelentes e para não ficar diferente eu gostaria de ver se a Gislaine está aí para a gente dar continuidade que é o trabalho de residência pedagógica relato de experiência das atividades de ciências e biologia desenvolvidas na escola David Holt Gislaine você me ouve? Ei boa tarde é o Tiago que vai apresentar sou junto com a Gislaine está bem Tiago obrigada desculpa então a gente vai apresentar no lugar da Gislaine isso então está bom pode ficar à vontade você tem até 8 minutos pode compartilhar a minha tela está sendo compartilhada olha não acho que ainda está carregando agora sim só colocar em tela cheia para a gente só um minuto muito bom está passando certinho fica à vontade testa aí por favor isso foi foi para ligar a minha câmera como eu faço gente é em start video só você clica espera aí não está em tela cheia para mim só um minuto gente só para mim ligar a câmera aqui agora que você passa o mouse embaixo assim vai ter um microfone vai ter um símbolo de câmera você vai clicar em start video para mim sumiu a tela do do zoom só um só um momento gente agora sim achei aqui em cima estou aparecendo agora sim né tá certo pessoal certinho show então vamos dar início boa tarde a todas é um grande prazer estar aqui conversando com vocês tendo esse momento da jornada de integração e o nosso trabalho ele tem por intitulação residência pedagógica relato de experiência das atividades de ciências e biologia desenvolvidas na escola da V-HOLD os residentes envolvidos são a Gislaine minha colega e eu Thiago e nossa preceptora é a professora Gislaine também e o docente orientador o professor Vilácio bom a introdução do nosso trabalho ela visa buscar a formação profissional como parte de todo ser humano e o nosso trabalho ele vai buscar expor um pouco do que foi desenvolvido ao longo do nosso projeto de residência pedagógica na escola EFM da V-HOLD escola de ensino fundamental e médio que fica localizada no município de São Roque do Caram então a gente vai estar contando um pouquinho para vocês sobre a nossa experiência na escola bom bom nosso referencial teórico ele traz essa citação de Zabausa que diz que a residência pedagógica tem papel fundamental na formação dos professores pois é o momento que o graduando ele vai estar se apropriando um pouco sobre o que acontece da escola e tendo visão sobre os debates abordados então a gente por meio desse processo a gente quis ter esse contato maior com a escola por meio da residência eu acho que é uma das formas mais facilitadoras disso estar acontecendo e o programa de residência pedagógica ele vai exercer esse papel de qualificação da educação e vai estar fazendo com que todos os graduandos eles tenham esse contato diretamente com a escola tendo em vista aí essa visão que Gonçalves trouxe por fim a gente também quer falar um pouco sobre o aluno de licenciatura ele está tendo esse contato com o ambiente escolar a visão da vivência e experimentação de situações concretas ou seja aquela visão que a gente teve nesse período de pandemia que a gente não teve contato ou até então no nosso curso a gente não teve esse aporte pedagógico para a gente de estar indo até a escola de estar conhecendo o trabalho e vendo de que maneira realmente funciona todo esse trabalho todo esse projeto a gente teve por meio da residência pedagógica essa é uma própria citação do edital da Capos bom, desenvolvimento do nosso trabalho as atividades que nós desenvolvemos foram mapas mentais a gente aproveitou muita coisa que foi desenvolvida por nós e também mapas que estavam disponíveis na internet que muitas vezes não são utilizados da forma correta os alunos tem tudo na palma da mão hoje em dia mas infelizmente não acabam buscando esse conhecimento então a gente buscou por meio de resumos ilustrativos do conteúdo trazer isso presente para eles seguindo sempre de listas de exercícios que buscavam fixar todo o conteúdo trabalhado tudo que foi pensado durante os exercícios durante o conteúdo em si a gente também desenvolveu videoaulas e algumas atividades de raciocínio lógico mais para frente no trabalho vou estar mostrando para vocês para vocês verem um pouquinho do que foi feito nosso foco pelo menos meu e da Gislaine foi a primeira série do ensino médio que teve acesso a todo o conteúdo que a gente produziu esse conteúdo complementar mas enfim outras turmas também foram contempladas com alguns outros conteúdos mas nosso foco geral foi com os alunos do ensino médio no primeiro ano os conteúdos como fatores ecológicos níveis de organização e ciclos biogeoquímicos contaram com a produção de planos de aula ou seja a gente desenvolveu todo um plano para que o professor pudesse ter esse aporte para dar sequência às suas aulas enfim tudo foi pensado por meio de um plano de aula e também contendo os exercícios para fixação que foi aquilo que eu citei para trabalhar com os alunos o que foi desenvolvido a gente desenvolveu outros conteúdos também como ecologia relações ecológicas cadeias e teias alimentares neste caso além de todo o material que eu citei antes como os resumos e os planos de aula a gente esteve desenvolvendo vídeos no YouTube ou seja uma pequena videoaula eram vídeos curtos não muito extensos porque a gente sabe que hoje em dia é uma dificuldade muito grande o aluno está tirando o seu tempo para ver uma videoaula enfim para estar lendo o resumo então para ser mais lúdico a gente quis desenvolver pequenos vídeos acreditando que isso seria uma forma bem rápida deles estarem entendendo o conteúdo então esses vídeos estão disponibilizados na plataforma do YouTube depois a gente vai estar mostrando pelo menos alguns a capinha de alguns para vocês também houve a criação de um vídeo abordando um tema gerador que é a água a praticidade desses vídeos a importância é que um tema como esse ele não se limita somente a uma turma então na água você pode estar trabalhando do sexto ao terceiro ano do ensino médio e você pode estar associando com a necessidade da região aqui em São Roque do Canal mesmo a gente passou por um racionamento de água recentemente então eu acho que é bem bacana você estar ligando esses conteúdos que rodeiam os estudantes com algo que possa ser trabalhado nas aulas de ciência e a água eu acho que é extremamente fácil de estar sendo trabalhada e explicada para os alunos houve a criação e aplicação de atividades lúdicas a gente desenvolveu alguns caça-palavras e cruzadinhas que buscavam fixar todo o conhecimento dos estudantes eu acho que é um jeito muito prático muito fácil e que os alunos realmente gostam o retorno deles é muito grande então a gente também esteve desenvolvendo isso nossos resultados eles serviram de forma geral para agregar conhecimento eu acho que os maiores beneficiados nisso tudo não foram somente os estudantes fomos nós residentes também e a gente acredita que esse material todo que foi produzido ele não é uma coisa fixa ele não está aí para ser usado somente agora ele tem esse caráter hierárquico que ele vai poder ser utilizado futuramente ou seja com outras curvas quando nós assumimos o papel de professor eu acho que a gente tendo acesso a esse conteúdo vai falar que a gente nossa que bacana a gente pode estar usando isso com os nossos alunos também então todo o material que foi produzido pelo nosso núcleo de forma geral ele tem esse aspecto que vai ser útil não só por agora mas daqui para frente e sempre quando for preciso além das nossas produções a gente fez alguns cursos de extensão e eles condizeram bastante com o que a gente estava desenvolvendo durante a residência cursos de didática e novo ensino médio por exemplo foram alguns dos cursos que nós fizemos e todo esse trabalho ele rendeu um arcabouço gigantesco que vão ser muito proveitosos na vida profissional de todos nós residentes aqui estão os trabalhos que eu comentei com vocês aqui está um resumo sobre fatores ecológicos por exemplo aquele resumo ilustrativo que fixa bastante na cabeça dos estudantes seguido dos conceitos do que foi trabalhado e logo abaixo segue alguns questionamentos perguntas fáceis mas que serviriam para que eles fixassem tudo o que foi trabalhado ali do lado também sobre relações ecológicas enfim aqui estão alguns dos vídeos a gente trabalhou no primeiro módulo e também nesse último alguns vídeos com os alunos vocês podem ver que esses dois que estão disponíveis no YouTube aí estão eu e Gislane para vocês são vídeos curtos então são fáceis rápidos e os alunos gostaram bastante pelo retorno da nossa preceptora como está em cima também relações extra específicas a gente desenvolveu os vídeos a fim de ser um material complementar e também servir de aporte para os estudantes como eu disse caça palavras cruzadinhas aqui estão alguns deles que também foram muito utilizados e fixaram todo o conteúdo porque tratavam de assuntos mencionados e desenvolvidos por nós nossas conclusões finais para não se estender muito é que todas essas práticas serviram para romper com essa maior barreira que foi a questão da Covid-19 que colocou todos nós numa situação difícil e a ausência de contato direto com os estudantes foi o maior fator limitante mas eu acho que a residência ela serviu para isso para trazer a gente presente para o âmbito escolar e para estar colaborando com os diversos trabalhos que a gente fez na escola da Vihold da mesma forma esse retorno foi tanto para os alunos quanto para os residentes para a presidência e para o nosso professor orientador então aqui estão nossos agradecimentos a escola em si a Secretaria de Educação do Espírito Santo nosso IFES que é o Campo Santa Tereza e a Capes e aqui estão nossas referências e é basicamente isso Obrigada, Tiago Luana se me ouve pode ficar à vontade um trabalho excelente muito pertinente pode ficar à vontade Parabéns, Tiago mais uma vez pela sua apresentação muito clara muito bem explicada como você já mesmo disse no final do seu trabalho que em meia pandemia surgem as dificuldades e eu como já passei pelo PIBID eu sei eu tive o contato eu convive com os alunos em sala de aula e isso é muito importante mesmo porque a gente está ali todo dia a gente aprende com eles a gente ensina é diferente e como a pandemia a gente teve que se adaptar é um trabalho muito interessante eu gostaria de saber de você o que foi mais marcante durante a construção desse trabalho para vocês mediante as dificuldades com relação à pandemia Obrigado pelas considerações eu acho que o que mais marcou a gente foi de fato é estar produzindo um conteúdo e recebendo o retorno dos alunos porque eu acho que de nada valeria o nosso trabalho se a gente não recebesse esse retorno como forma de estar funcionando estar dando continuidade estar sendo muito útil para a vida dos alunos e como eu mesmo citei durante o trabalho esse material que a gente produziu ele está aí para ser usado pelos colegas pelos futuros professores então todo mundo que quiser ter acesso que quiser receber esse material a gente pode estar compartilhando futuramente então eu acho que é isso eu acho que o que mais marcou a gente foi estar realizando tudo isso e ainda tendo esse retorno esse feedback dos estudantes e da escola com certeza isso é muito gratificante para a gente enquanto pesquisadores meus parabéns e muito obrigada Obrigada Tiago Ingrid então a Carla vai apresentar a tela para Ingrid a gente pode retomar nela rapidinho e gente sempre lembrando do tempo para a gente não se estender muito e aí a gente consegue finalizar no tempinho certo respeitando aproveitando bem esse momento está aparecendo Carla agora é só mesmo deixar em tela cheia Ingrid Oi estou aqui vocês me escutam? Sim agora vai dar certo então pode ficar à vontade Beleza Bom o título do meu trabalho é Etnobotânica de plantas alimentícias não convencionais em comunidades rurais de Alegre esse trabalho foi orientado pela professora Carla e ele precisou sofrer algumas modificações devido à pandemia do Covid-19 que os órgãos do CGEM e o Comitê de Pesquisa com os Seres Humanos orientaram que não fossem realizadas pesquisas com populações em situações de vulnerabilidade devido à contaminação aos riscos de contaminação então nós fizemos algumas adaptações né e acabou ocorrendo uma pesquisa de cunho bibliográfico com a produção de um produto técnico né um e-book com as informações levantadas é bom com o acontecimento da pandemia do Covid-19 tornou-se evidente as relações de desigualdade sociais entre elas o acesso ao alimento em 2020 o Brasil teve o maior índice de pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional desde a primeira vez que esses índices foram levantados em 2008 mas nós não podemos culpar o vírus pela fome nós devemos entender que a fome é uma escolha e uma estratégia política visto que no mesmo ano em que o país tem o maior índice de insegurança alimentar o agronegócio comemora recorde de produção e lucro e para evitar esse cenário nós devemos ficar atentos às estratégias corporativas e não cair nas propagandas que nos incentivam a consumir alimentos ultraprocessados mega industrializados com muita quantidade de agrotóxicos porque esse tipo de consumo faz com que haja ainda mais a concentração de renda na mão dos grandes latifundiários e das multinacionais então nós precisamos entender que a única forma de mudar esse cenário é através da agroecologia o objetivo desse trabalho foi elaborar um e-book a partir da da compilação das espécies de plantas alimentícias não convencionais que foram citadas nos trabalhos de etnobotânica realizados em áreas pertencentes ao território original da Mata Atlântica no Brasil gerar subsídios para a diversificação da produção agrícola conforme os princípios da agroecologia e contribuir para o fortalecimento da soberania e segurança alimentar e nutricional por meio de uma alimentação barata saudável e de fácil acesso diante de crises hídricas e econômicas pode passar o presente estudo abrangeu as áreas pertencentes do território original da Mata Atlântica conforme a lei 11.428 de 2006 e configura-se como um estudo exploratório e descritivo sendo o procedimento metodológico adotado a pesquisa bibliográfica foram realizadas buscas utilizando a base de dados do Google acadêmico e o site de publicações científicas e periódicos Cielo e depois de alguns testes foram padronizados alguns descritores para pesquisa foram realizadas pesquisas também em revistas especializadas na área e foi realizada uma seleção dos artigos encontrados a partir da leitura completa dos mesmos resultando em 22 artigos para análise para que os artigos fossem incluídos na pesquisa os mesmos precisavam atender conjuntamente os seguintes critérios primeiro possuir a área de estudo totalmente ou predominantemente sobre as áreas originais do bioma Mata Atlântica abordar o conhecimento ou uso de plan de panques por comunidades locais tradicionais ou não tradicionais e usar metodologias características de estudos etnobotânicos principalmente entrevistas todos os nomes científicos mencionados nos artigos foram conferidos não foram inclusos nomes que tivessem com status de conferência ou semelhança ou espécies que fossem identificadas apenas até o gênero devido à incerteza dessas identificações não foram incluídas espécies comestíveis que são amplamente comercializadas ou que já são popularizadas e as espécies selecionadas foram organizadas em uma listagem contendo a família botânica o nome científico o nome popular as partes consumidas formas de uso formas de vida distribuição geográfica a origem se são exóticas nativas ou endêmicas do bioma e o número de artigos que citaram a planta foram identificadas 260 espécies de plantas alimentistas não convencionais destas 103 são exóticas ou seja são oriundas de outros países 124 são nativas do Brasil com predominância no bioma mata atlântica mas podendo ocorrer em outros biomas também e 33 são endêmicas do bioma mata atlântica o total de espécies encontradas estão distribuídas em 76 famílias botânicas e 11 famílias são as que englobam as espécies endêmicas as famílias mais representativas são a mirtácea asterácea arecácea solanácea fabácea rosácea leguminácea e cactácea dentre as espécies endêmicas as que denotaram maior relevância considerando o número de artigos que citaram a mesma foram a jabuticaba a breja uva o cambucá e a grumichama e algumas espécies desse trabalho foram listadas pelo Ministério do Meio Ambiente como espécies com grande valor econômico atual ou como plantas potenciais do futuro sendo estas o araçá o butiá a jurubeba e a cereja a batata creme o fisales a jurubeba e o oropronobis também estão inclusos nessa lista e o número de espécies nativas esse trabalho concluiu que o número de espécies nativas identificadas nessa pesquisa aponta que há uma relação próxima dos moradores com a mata atlântica do entorno e que em face da grande diversidade biológica do bioma os grupos estudados que interagem diretamente com ele possuem amplo conhecimento sobre suas espécies vegetais e a agrobiodiversidade local das PANC torna os atores sociais rurais e urbanos aliados aos estudos conservacionistas sobre as espécies da mata atlântica além de contribuir para garantir a segurança e a soberania alimentar e nutricional para essas populações a grande diversidade de plantas endêmicas da mata atlântica encontradas nessa pesquisa e que compuseram o e-book podem ser realizadas para diversificar a alimentação de famílias componesas e urbanas aumentar a biodiversidade dos sistemas de produção e garantir uma maior autonomia financeira aos produtores rurais através da sua divulgação e valorização e assegurar o modo de vida local contribui para a preservação de espécies da mata atlântica e do conhecimento associado a essas espécies agradeço pela bolsa concedida e pela oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa científica ao CNPq ao IFES e ao Labote o laboratório de botânica obrigada trabalho também muito bonito né Ingrid muito obrigado por ter compartilhado com a gente Luana você está aí eu acho que ela estava tendo problema com a internet não sei se ela conseguiu se conectar voltou mas está travando um pouco se eu cair vocês me desculpem tá eu já estava cheia de perguntas aqui porque é um trabalho tão legal que se você não perguntasse eu ia acabar perguntando pode ficar boa tarde parabéns Ingrid pela sua apresentação você apresentou o seu tema com muita segurança um tema muito interessante é é só uma curiosidade mesmo eu queria saber se você teve alguma dificuldade com a construção desse trabalho se esse trabalho já terminou se tem continuidade o próximo passo gostaria que você me falasse é bom nós tivemos desafios né o roteiro da pesquisa teve que ser alterado porque era uma pesquisa que envolvia entrevistas com populações tradicionais então devido à pandemia não foi possível então tem um projeto já inscrito né a gente tem a intenção de continuar mas eu estou agora com meu futuro meio incerto não sei se eu volto para Alegre se eu continuo aqui em Vila Velha mas independente da minha participação o trabalho continua tem outras outros pesquisadores envolvidos né outros alunos também que trabalham na área então é muito importante mesmo esse saber né tá sendo divulgado para a comunidade para as pessoas enfim todo mundo ter acesso a esse conhecimento isso muito obrigada e é o que você disse a pesquisa a gente tem que continuar mais uma vez eu te parabenizo e muito obrigada obrigada verdade então para a gente dar continuidade aqui obrigada Ingrid vamos ver então a apresentação do Aldo se você está aí Aldo consegue me ouvir que tem o título de vivências dos PIB de anos impactos das atividades pedagógicas não presenciais no ensino de ciências na escola Aldo está me ouvindo direitinho consegue me ouvir sim está um pouquinho embaixo mas consigo se você puder já compartilhar sua tela assim vou compartilhar abrir sua câmera vai ser nós quatro eu a Stephanie a Shirley e a Débora tá aí eu lembro do tempo tá que vocês têm até oito minutos para dar tempo para a gente poder compartilhar informações já estou vendo só testa para ver se está passando direitinho por favor isso tá certinho então boa apresentação pessoal então boa tarde a todos me chamo Aldo eu sou um dos pibidianos do IFS de Santa Teresa e vou apresentar o nosso trabalho que é falar sobre a vivência dos pibidianos e os impactos de cidades pedagógicas não presenciais no ensino de ciências da escola da escola do Ivaldo os pibidianos são eu Aldo a Débora Martins a Shirley a Stephanie nosso professor o professor o Flávio e nosso contador de área a Jaqueline Scalden boa tarde a todos todos me ouvem sim o meu nome agora que eu vi ele está aparecendo como Maria Eduarda porque eu tive um probleminha com meu computador eu precisei pegar um notebook emprestado e fiz o login meu nome é Stephanie Simões boa tarde a todos eu vou falar um pouco sobre a introdução do nosso artigo e como a pandemia e as mudanças no ensino a PNP um pouco do do que realizamos e sobre a nossa escola na qual trabalhamos é Tevaldo Damásio ao decorrer dessa pandemia do novo coronavírus a forma que encontramos nos encontramos em paralisação completa da educação em nosso país a utilização do ensino remoto tem sido feita através de plataformas oferecidas pelas escolas com professores gravando videoaulas materiais enviados por meio de WhatsApp e outras formas online aqueles que não puderam ter as suas formas online foram disponibilizados materiais impressos ao decorrer desse período de pandemia só um momentinho oi você está me escutando? perdão sim sim perdão por interromper acho que me conexou travou o programa institucional de bolsa a docência o PIBIT como mais conhecido sendo este um programa voltado para valorização de futuros docentes e durante o nosso processo de formação o PIBIT tem em mente a formação de professores com a melhoria do ensino junto à escola pública e nós agora pibidianos que participamos do programa na escola Etevaldo Damasio pode voltar só um pouquinho só para me falar um pouquinho sobre a escola na escola Etevaldo Damasio nós somos orientados pelo professor Fábio Homem onde infelizmente não podemos ter contato porque é do período de pandemia mas como eu disse nós desenvolvemos atividades e encaminhamos para o professor da melhor forma possível para que essas atividades fossem desenvolvidas e principalmente nossos alunos como nós orientamos não fossem lesados através do momento que estamos vivendo pode passar por favor Aldo vamos lá com as atividades em modalidade remota as ferramentas as plataformas que nós utilizamos tinham o objetivo principal de alcançar os alunos e principalmente os nossos alunos do nono ano que nós ficamos responsáveis no Etevaldo de uma forma que minimizasse o máximo possível os problemas ocasionados pelo distanciamento social de modo que nenhum aluno fosse prejudicado por essa situação pode passar por favor referencial teórico o início das atividades como bibidianos nós quatro começou oficialmente em outubro de 2020 com as turmas de ensino fundamental do professor Flávio Homem no colégio Etevaldo da Másio devido às circunstâncias da pandemia pela covid-19 foi necessário toda essa adaptação de conteúdos a serem passados metodologias usadas nosso grupo em si usou metodologias que foram aplicadas como já dito no ensino remoto e nós tivemos como um principal uso para ela foram jogos e tutoriais disponíveis no próprio Google templates o Google Forms como uma forma dos alunos poderem fazer um trabalho junto mas de né remotamente o PowerPoint para apresentar e enviar conteúdo para eles tanto nós passamos ao professor quanto o professor repassava o Canva e por aí por aí vai inclusive o próprio YouTube né como muitas transmissões foram feitas bom gente boa tarde eu sou a Chile vou falar começar falando sobre o desenvolvimento do nosso trabalho bem é é com a mudança né que aconteceu das aulas presenciais para as aulas por APNPs é muita muita coisa teve que mudar com isso agora os professores tinham que fazer aulas ao vivo ou aulas gravadas eles eles tinham que preparar o material para o aluno receber ou através de algum de algum link ou site ou algum programa disponibilizados pela escola ou por material impresso grandes dificuldades também né porque nem todos os alunos tinham acesso à internet ou a um aparelho telefônico alguns não conseguiam sequer pegar o material na escola era complicado isso também e também foi bem difícil para a gente né porque a gente também estava passando por esse processo de de sair da aula da presencial para todo esse processo de ter as aulas à distância fazer todas as atividades remotas é e o o PIBID né através dele a gente participou de alguns cursos né que é como a gente tem a imagem aí a gente colocou a gente participou da oficina trabalhando com ferramentas do Google na educação e também na oficina artigo científico escrita acadêmica é a gente também participou de alguns eventos que é como a jornada do IFES né tanto do ano passado quanto a desse ano que a gente está participando e também é a gente teve recentemente palestras do centenário do Paulo Freire pode passá-lo bit down bit Pessoal, estou te ouvindo. Lembrando do tempo, pessoal, que já está bem em cima do tempo. Então, se vocês puderem dar uma aceleradinha, fica à vontade. Certo, então. Então, por causa das atividades, a gente produziu atividades sobre diversos assuntos, desde reprodução, vegetalidade, ligações químicas. E também, porém, não tinha um problema. A gente não tinha contato com os alunos, não tinha contato de nenhuma forma. Não. Toda a interação era do professor com a gente e o professor mandava as atividades. E isso acabou criando três preocupações na gente. Então, como a gente vai fazer essas atividades? Ou seja, a gente vai fazer uma atividade que seria de fácil compreensão, que não fosse difícil para os alunos fazerem, e que levaria em conta o fato que muitos desses alunos não tinham acesso a computadores ou outros meios tecnológicos. Então, a gente tinha que fazer todo tipo de material impresso para eles. E o que se resultou, então, em diversos problemas, porque a gente não tinha retorno das atividades, a gente não sabia como que os alunos reagiam a elas, a gente não sabia se eles compreenderam ou não, porque a gente não tinha... Isso atrapalhou muito como a gente iria planejar os conteúdos para os alunos também, porque se a gente não sabia como que eles iam... Ou seja, o que eles tiveram de dificuldade, o que eles entenderam, não entenderam, acabou dificultando muito para a gente também. Não é isso, Shira? Sim, sim. Bom, é que a gente também não teve retorno nenhum dos alunos, com a escola também, ela não disponibilizou nenhum acesso, que a gente pudesse ter nenhum contato com os nossos alunos. Bom, pode passar, Aldo. Bom, o PIBID, ele também tem uma forte importância para incentivar e para qualificar a formação de estudantes como a gente que optamos pela docência e também para aprimorar a nossa vivência no começo, ambientando a gente no ambiente escolar. Bom, as nossas experiências. A gente ouviu de diversos relatos e conversas de experiências de PIBIDianos anteriores, que eles tiveram umas vivências únicas com esse programa, só que a gente acabou não tendo, porque a gente não teve uma vivência prática que acabou trazendo para a gente uma sensação incompleta, que a gente teve uma experiência incompleta que a gente não conseguiu absorver tudo que a gente poderia ter absorvido no programa. Que mesmo após um ano, parece que nós não tivemos e o sentimento de frustração, principalmente entre nós estagiários, ficou ali rondando por não poder tirar proveito completamente da experiência. A pandemia também pegou todo mundo de surpresa, afetou, né? Exatamente. Então, a gente sentiu muita falta da questão do... da interação entre o professor e o aluno, a questão da interação com o aluno, a gente não conseguiu ver as relações dele. A gente sente que isso ainda está para chegar. A gente sente que isso ainda vai acontecer, aquela experiência do PIBID. E seria isso também mesmo. Falando, então, agora sobre as considerações finais, Débora? As nossas considerações finais é que a gente sabe que a pandemia mudou o paradigma de todo o país nesses quase dois anos, e foram necessárias bastantes mudanças drásticas em todos os níveis de sistema educacional para minimizar esses danos pela suspensão. E aí, as APNPs foram formas de tentar amenizar a situação, mas, ao mesmo tempo, ela expôs problemas que estavam presentes no sistema atual educacional. E as atividades focavam... As atividades das APNPs focaram nos principais problemas que surgiram, que foi a falta de interação entre o professor e o aluno, o acesso aos meios tecnológicos e a compreensão dos conteúdos, né? E, por fim, a gente do programa teve um resultado de experiência incompleta, mas a gente tem a expectativa de que, com o retorno à normalidade, o retorno com as aulas presenciais, né, de forma segura para todo mundo, possamos ter a experiência da docência que esperávamos ter inicialmente. E aqui são os nossos agradecimentos, que seriam a Escola de Tevaldo, o professor Flávio, a Secretaria de Educação do Espírito Santo, ao nosso campus, do Santa Tereza, ao CAPES, principalmente, por nosso apoio financeiro, e também a nossa coordenadora do programa aqui, que é a Jaqueline, e um especial com um colega nosso da faculdade, que é o Wanderlei e o Tiago Minara. E é isso, nossas referências. Muito bom, pessoal. Vocês me ouvem? Sim, sim. Eu acho que travou aqui para mim a tela. Mas muito obrigada pela apresentação. Aí, Luana, está me ouvindo? Estou sim, Poliana. Estou certinho? Pode ficar à vontade também para contribuir. É, parabéns, meninos. Os trabalhos no PIBID são ótimos, né? Parabéns, meninos. É muito bom estar aqui. Eu já vivenciei essa experiência de trabalhar no PIBID. E, como vocês falaram, os imprevistos acontecem, os problemas aparecem. E eu gostaria de saber de vocês, bem rapidamente, que, mesmo com todos esses problemas, vocês conseguiram concluir o trabalho. e eu queria saber também se vocês podem levantar algum ponto que poderia ser melhorado, que atrapalhou vocês um pouco ao longo do desenvolvimento desse trabalho. Olha, essa questão principal, acho que realmente a falta de interação com os alunos, porque a gente sentiu muito falta disso. A falta daquele feedback, sabe? Você viu como é que eles acharam as atividades, o que tiver dificuldade, isso atrapalhou muito no nosso planejamento, porque a gente não sabia como fazer, sabe? Será que a gente está fazendo certo? Será que está todo mundo de boa? Será que é uma coisa errada? O que o Aldo quer dizer é que a gente não pegava o retorno e não sabia como melhorar as dificuldades individuais de cada um também. Isso seria muito bom se a gente pudesse saber. Isso gera uma carga muito grande de experiência para quem está iniciando a na docência, o que eu acho. E eu posso falar por mim, eu não senti falta disso, de certas... Porque a correção vem do lado deles, mas acaba que corrige o nosso modo de se relacionar também. E é isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez pela participação e eu peço que todos abrem as suas câmeras para que a gente possa estar registrando e tirando uma foto. Eu queria aproveitar também, gente, para agradecer a presença de todos vocês. Eu sei que tem mais gente aí na sala, se tiver algum orientador, alguém que quiser falar alguma coisa, contribuir com esse momento, vai ser muito bem-vindo. Carla está aí, o que sabe? Então, podem ficar à vontade, tá? É muito... Obrigado, Poliana. Bom, a tela pode parar de ser compartilhada, que aí a foto fica melhor depois também. Isso. Poliana, eu queria aqui aproveitar a oportunidade de agradecer a você pela disponibilidade e conduzir os trabalhos aqui dentro da sala, tá bem? Obrigado, porque você disponibilizou o seu tempo, as suas habilidades para lidar com todas as questões dentro da sala. Assim como eu também quero agradecer aos avaliadores da sala. Quem está avaliando a sala aqui é a Carla? Sou eu, a Luana. A Luana. Oi, Luana. Muito obrigado por você também disponibilizar o seu tempo e avaliar o seu conhecimento, para avaliar os trabalhos. Agradecer aos orientadores, então, aqui todos presentes, e também os alunos, que fizeram também as suas apresentações e engrandeceram o nosso evento. Para quem não me conhece ainda, quem é esse cara que está falando aí? Eu sou... Meu nome é Sábio, eu sou presidente da jornada. Então, em nome da presidência da jornada, eu agradeço imensamente a todos vocês pelo trabalho desenvolvido aqui hoje nessa sala. E eu convido a todos a continuarem conectados no evento. Daqui a pouco vai ter a palestra de linguista, letras e artes. Amanhã tem mais evento. Então, a jornada não acaba aqui só na apresentação de vocês, não. Tem muita coisa e ainda vai ter muita coisa, ainda, depois daqui. Então, continuem conectados. E obrigado mais uma vez pela presença e a participação de todos vocês. Obrigada, Fábio. O pessoal aí que está com a câmera bloqueada, gente, se vocês puderem desbloquear para a gente tirar uma foto. Tiago, Aline, Matheus, Eduarda, Davi. Eu vou aproveitar para sair na foto também. Matheus, Eduarda, Davi ou David não vão participar. Eduardo e David ainda faltando. Vou tirar, vou tirar então, hein, gente. Todo mundo sorrindo. Aí, vou mandar lá no grupo. Adeus. Até a próxima. Muito obrigada, gente. Tchau, foi um prazer. Tchau, gente, para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.